Eleições 2024, está chegando a hora de escolher o futuro de Sorocaba. Hoje, segunda, terça, dia 27 e quarta, dia 28 de agosto, você vai acompanhar uma sabatina exclusiva entre os candidatos a prefeito de Sorocaba. Não perca a oportunidade de conhecer melhor quem pode liderar Sorocaba nos próximos anos. Aliás, os quatro candidatos estarão ao vivo aqui no estúdio da TV Sorocaba SBT. Quem participa da primeira entrevista, você já está vendo há um tempo aqui, no nosso primeiro impacto, é Caleb Henrique, candidato a prefeito pelo PCO. Seja bem-vindo, Caleb. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Bom, serão dois blocos de entrevista. Formato e as regras da sabatina foram aprovados pelos representantes dos partidos ou coligações. Cada candidato vai ter dez minutos em cada bloco. Aliás, o relógio vai posicionar para você, o relógio pode começar a contar a partir de agora. Candidato Caleb Henrique do PCO, comece se apresentando, porque o senhor deixou de registrar, aliás, deixou para registrar a sua candidatura quase no final do prazo eleitoral, né? Bom, as eleições é uma coisa muito burocrática. O TSE impõe para a gente que a gente entregue cada candidato cerca de 30 documentos, quando o normal seria ali o RG e o título de eleitor. E nós, do PCO, lançamos cerca de 200 candidatos, 200 candidatos no Brasil todo. Fomos o partido de extrema esquerda aí que mais lançou o candidato. E no total isso corresponde a 6 mil documentos, né? E como a gente não tem uma equipe técnica, não tem o dinheiro para contratar pessoas, né? Para fazer isso da forma mais rápida, nós fizemos de uma forma militante. Então, isso... Aí demorou para preparar tudo e aí por isso que o senhor registrou a sua candidatura só no finalzinho. Isso mesmo. Praticamente aos 44 do segundo tempo, como se fala no futebol. Mas se apresente para todo eleitor, por exemplo, a sua atividade profissional, a sua militância, quanto tempo o senhor está na política, quanto tempo o senhor está em Sorocaba? Bom, eu nasci em Sorocaba, morei a vida toda em Votorantim e me mudei de fato para Sorocaba no período da pandemia. Eu conheci o PCO em 2020 e desde então tenho realizado atividades, desde atividades de rua até atividades mais intelectuais dentro do partido. A minha profissão, eu sou barbeiro, há 4 anos também. A rua ainda? A toa. O barbeiro aonde? Hoje, de uma forma mais freelance. Ah, freelance, tá. Eu trabalhei em Sorocaba há muito tempo, ali próximo da Vila Carvalho. Hoje eu atuo como militante profissional do PCO, cumpro algumas funções do partido, do trabalho interno. Estou participando aqui das eleições com o objetivo de apresentar propostas concretas e mais radicais em favor do povo trabalhador. Muito bem, eu fui no seu plano de governo e no seu plano de governo o senhor promete salário mínimo de 7 mil reais? Mas essa não é uma atribuição do governo federal, candidato? Ou o senhor está prometendo isso para os servidores municipais? 7 mil de mínimo? Não, na verdade o PCO procura não se limitar às questões municipais. Até porque nenhum candidato aqui que for eleito vai conseguir resolver os problemas essenciais da classe trabalhadora. Até porque todo o imposto que a cidade recolhe vai para a União, que por fim entrega 50% do orçamento federal aos banqueiros, através dos juros de amortização da dívida pública. 7 mil reais, que é o valor que a gente estipula do salário mínimo, é um cálculo que o Diese fez com base na Constituição. A Constituição, eles escreveram um artigo, deveria garantir ao trabalhador saúde, moradia, transporte e até mesmo lazer. E os cálculos, de acordo com a inflação e os índices econômicos, colocam que o mínimo que o trabalhador deveria receber seria 7 mil reais. Tá, mas caso o senhor seja eleito, como é que o senhor conseguirá garantir esse piso salarial para os servidores municipais? Não é isso? Porque o senhor vai ser candidato a prefeito, sem comprometer as finanças da cidade. Ou isso é só uma base, não é bem um piso de 7 mil que o senhor está falando? Não, não é um piso. Nós procuramos colocar que, francamente, não vai ser eu, não vai ser o Manga, não vai ser o Paulinho, que vai mudar alguma coisa de fato, até porque a cidade não tem dinheiro. As cidades do Brasil estão abandonadas. Nós propomos um programa para o trabalhador. Nós propomos entregar o Estado na mão dos trabalhadores, da classe operária. Porque o Estado, ele é gerido por burocratas, que estão a serviço de interesses privados e, de fato, não vai ocasionar nenhuma mudança. Muito bem. Nós, como candidatos, procuramos aqui denunciar o sistema de forma geral e apresentar um plano de luta. A gente vai procurar fazer campanhas em torno disso. Bom, no seu plano de governo, na questão do emprego, o senhor menciona um plano de obras públicas para gerar empregos. O senhor pode destacar alguns dos projetos específicos que o senhor considera prioritários para a cidade de Sorocaba? Bom, de modo geral, não só Sorocaba, mas todas as cidades, elas estão arrasadas pelo regime econômico neoliberal. A nossa proposta de fazer um plano de obras públicas gigantesco é porque, além de modernizar, desenvolver Sorocaba, que é uma coisa essencial, ela gera muito emprego. A gente consegue alimentar a economia local. E os trabalhadores, tendo emprego, eles movimentam a economia de uma forma geral. Mas o senhor já tem alguma ideia, já tem alguma proposta, algum projeto já para implantar? Porque, assim, obra pública está sendo feita, né? Aliás, não só em Sorocaba, em todas as cidades isso acontece. O senhor tem algum projeto para implantar, alguma ideia que possa implantar para fazer isso acontecer? Nós procuramos colocar os trabalhadores que estão mais sintonizados com a questão técnica para realizar um plano na cidade inteira. Não é uma coisa específica. É obras na cidade inteira. Porque a cidade inteira tem falhas, falhas absurdas, inclusive. A gente, Sorocaba pertence ao estado mais rico economicamente do Brasil. Algum dinheiro deve ser destinado para desenvolver a cidade. Muito bem. Transporte público, secretário, aliás, o candidato, a sua proposta de estatização do transporte público, ela é audaciosa, não é? Como é que o senhor planeja viabilizar tarifa zero, isso, para todos os transportes? Transporte gratuito. Para todos os cidadãos de Sorocaba? Sim. Mas como é que o senhor vai conseguir equilibrar isso, todos os cidadãos de Sorocaba, garantindo a tarifa zero no transporte coletivo? Porque é custoso, o transporte coletivo é caro, não é? Claro. A todo momento que é colocada a questão do dinheiro, eu acho importantíssimo fazer uma denúncia grave. O município, ele arrecada impostos para a União. E todas as cidades estão falidas, não tem dinheiro, porque após o dinheiro ser entregue à União, cerca de 43% do orçamento federal, ele serve exclusivamente para pagar juros e amortização da dívida pública. É por isso que a gente sempre fica nesse debate de que não há dinheiro. Não é que não há dinheiro, é que a gente está entregando mais de 40% na mão dos banqueiros. A Auditoria Cidadã fez esse gráfico, fez um cálculo, são dados públicos, no mínimo a dívida pública deveria ser auditada. O transporte é o seguinte, a população, o povo brasileiro de forma geral, é o povo que mais paga imposto no mundo. E esse imposto, ele não é convertido em educação, não é convertido em transporte, não é convertido em saúde, em nada. O transporte é um direito básico e o direito de ir e vir, que é garantido pela Constituição, não é o direito de andar a pé. O transporte deveria ser assegurado pelo Estado. Mas, candidato Caleb, me diga uma coisa, se o transporte vai ser a tarifa zero, quem vai pagar é a Prefeitura. Mas vai ter uma audiência pública para saber se eu, se o morador lá do Éden, o morador lá da Zona Leste, enfim, querem pagar o transporte público dessa forma porque vai sair da prefeitura o dinheiro, não é? Será que todo mundo quer? Claro que todo mundo quer a tarifa zero, mas vai sair do povo todo o imposto, é isso que eu quero dizer. O recurso, eu quero dizer. Sim, o povo já paga o suficiente. Ele já paga muito mais do que o imposto do município. Ele paga um valor extraordinário, exorbitante de impostos, ele não tem nenhuma volta. Muito bem. Camelôs e ambulantes, o senhor propõe que os camelôs e ambulantes tenham o direito de trabalhar livremente? Sim. De que forma vai ser isso? O programa, ele corresponde à repressão, à forte repressão que existe das guardas municipais aos ambulantes que são trabalhadores que não tiveram oportunidade de um emprego digno, registrado. O pessoal fala muito em acabar com os ambulantes, os camelôs. A forma de acabar com esse trabalhador precarizado é criando mais empregos, é colocando educação, é colocando a pessoa no mercado de trabalho. A repressão não é o caminho. Bom, como é que o senhor vai garantir a organização do comércio informal nas ruas de Sorocaba sem comprometer o ordenamento urbano e a economia formal da cidade? O senhor tem 47 segundos nesse bloco, aí depois tem mais um bloco e a gente completa esta resposta e outras perguntas também. A desorganização, ela é ocasionada pela desorganização do Estado de forma geral, do município. Se fosse um Estado organizado, não teria camelô e não teria ambulante. A nossa proposta, como eu disse, é fazer obras públicas, gerar muito emprego, movimentar a economia e você direcionando dinheiro para a educação, para transporte público, para saúde, você elimina esse problema na raiz. Certo. Muito bem, tem mais 13 segundos, 12. O senhor quer completar essa resposta em 10 segundos? Ou tá bom, podemos ir para o break? Então, isso está, portanto, terminado o primeiro bloco da Sabatira de hoje. 12 horas, 2 minutos, eleições 2024, Sabatira da TV Sorocaba SBT com os candidatos a prefeito de Sorocaba. Na entrevista de hoje, participação do candidato Caleb Henrique do PCO. Teremos então mais um bloco com 10 minutos. Segue a oportunidade para o candidato falar sobre as suas propostas e mostrar, viu, candidato Caleb, porque o senhor pretende ser prefeito da cidade. A partir de agora, pode dar a regressiva aí, são 10 minutos, para o candidato Caleb Henrique do PCO, candidato moradia. O senhor apoia a ocupação de imóveis abandonados e a retirada de um proprietário o direito sobre um bem? Está no seu plano de governo? Sim, apoiamos. Mas por que o senhor apoia isso? As pessoas estão sem moradia e, ao mesmo tempo, você tem vários locais desocupados por conta da especulação imobiliária, é uma coisa desumana. Enquanto tem poucos ali ganhando muito dinheiro e com o local totalmente vazio, muitos não têm moradia. Mas de que forma seria essa ocupação? Porque essa promessa não fere a Constituição e as leis brasileiras, que defendem um direito à propriedade privada. Como é que o senhor defende essa proposta, se é um direito fundamental da Constituição? Claro, outro direito fundamental da Constituição é justamente a moradia, que é algo que as pessoas não têm. A gente vê no centro de Sorocaba, por exemplo, o número de moradores de rua é extraordinário, é absurdo. É uma coisa desumana, é uma coisa bárbara. Não deveria existir nenhum tipo de sociedade. Mas que tipo de propriedade o senhor vai apoiar ser invadida? Propriedades que estão desocupadas. Qualquer uma? Principalmente. Um apartamento, por exemplo? Não, as propriedades que serão ocupadas e que são ocupadas pelos movimentos de moradia urbana, também apoiamos a ocupação na zona rural, são locais que estão direcionados à especulação imobiliária. É uma coisa totalmente absurda, que tem um local lá pronto para alguém morar e você vê as pessoas nas ruas, enquanto o cara está ganhando dinheiro ali com a especulação. Esse tema é polêmico mesmo e se fala da ocupação porque aquela propriedade que em tese foi ocupada não está cumprindo a função social. Mas a função social significa que a propriedade pode ser usada de maneira que ela não pode ser usada de maneira que prejudique a coletividade ou que atenda interesse pessoal e público até. Não, ela precisa atender o interesse público. O que eu quero dizer com isso? É possível você, enfim, não é desestatizar que fala, mas é possível você garantir um processo correto de desapropriação. É possível você desapropriar uma área grande, não um apartamento, uma casa, uma área grande que não esteja sendo produtiva. É isso que eu quero dizer. É possível. Mas tem um processo todo de desapropriação disso. E depois disso, ainda tem que pagar em dinheiro o proprietário e garantir que a propriedade vai atender ao interesse público. Candidato, o que a gente vê é primeiro uma invasão, depois um loteamento dessas áreas invadidas, até das unidades, e isso é contra a Constituição. Isso o senhor defende? Defendemos. As pessoas estão buscando moradia. Agora sim, há uma forma de regularizar isso. O município deveria ver quais as pessoas estão necessitadas de moradia e fazer um plano para expropriar as propriedades improdutivas e entregar na mão dos trabalhadores. A propriedade improdutiva pode ser regularizada e o papel mais humano de um prefeito seria oferecer, ofertar a quantidade de documentações necessárias para regularizar. O senhor apoia a invasão, então, em qualquer propriedade? Em qualquer propriedade, não. Nas propriedades improdutivas. Ah, nas improdutivas. Mas como é que o senhor vai garantir que é improdutiva? Se as pessoas não têm onde morar e tem um local de um empresário que compra só para ganhar dinheiro uma série de casas, isso é produtivo? Aí, candidato. Não sei. Não é produtivo. Tem que ver o que é a questão da produtividade para o senhor, né? Porque produtividade pode ser plantar uma lavoura, por exemplo. Estamos falando de propriedades urbanas, né? Acho que eu foco aqui. Acho que você não planta lavoura, é uma propriedade urbana. O local está vazio, tem gente ganhando dinheiro em cima, enquanto as pessoas estão nas ruas. Bom, tudo bem. Bom, vamos seguir. Infraestrutura básica. O senhor defende que a prefeitura assuma o controle da gestão de determinados serviços de fornecimento público, por exemplo, água, luz e esgoto. Como é que o senhor lidaria com a quebra dos contratos vigentes com as empresas privadas que operam esses serviços em Sorocaba? Porque isso aí vai gerar um custo para o município, né? O município já tem um custo exorbitante e um orçamento inexistente para atender as necessidades da população. O que é criminoso é que as questões essenciais que deveriam ser previstas na Constituição, deveriam ser ofertadas pelo Estado de forma geral, pelo município também, por consequência, serviços essenciais e tem pessoas lucrando com isso. Todos esses serviços essenciais deveriam ser estatizados. O senhor vai comandar, então, a água, a luz, é isso? Essa é a sua promessa. Honestamente, eu já coloquei anteriormente, um candidato eleito, não apenas eu, o Caleb, o PCO, no caso, não vai conseguir realizar essas mudanças da forma como o sistema funciona. O nosso propósito aqui é oferecer um plano de luta para a classe trabalhadora. Não vai ser Manga, não vai ser o Paulinho do Transporte, não vai ser o Danilo Balas, que vai conseguir resolver nada na cidade. Até porque não existe orçamento. Então, qualquer tipo de promessa que é feita é uma picaretagem. A gente aqui não trabalha com promessa, a gente trabalha com um planejamento de luta. A gente só vai fazer uma observação aqui, viu, candidato Caleb? Não citar outros candidatos, porque, inclusive, está na regra e aí vai poder remeter a direito de resposta. Apesar que o senhor fez uma consideração aí genérica, né? Citou só os candidatos porque são eles que estão concorrendo. Mas a gente vai pedir para que a gente lisa que outros candidatos não sejam citados nominalmente. Se o senhor quiser falar da administração, do trabalho, enfim, o senhor pode falar à vontade. Mas, nominalmente, seria importante a gente atender essa observação. A saúde pública, o senhor defende o controle total do sistema de saúde, assim como serviços de água, de luz? E a prefeitura conseguiria sustentar esse modelo e ainda melhorar a qualidade de atendimento? Porque a saúde pública também é muito cara, né? Eu acho engraçado que transporte, saúde, educação, é tudo muito caro. Mas ninguém coloca a questão de que os juros, juros e amortização da dívida pública é 50% do orçamento federal. Todo o valor que é gasto com saúde, educação, transporte é ínfimo, é inexistente. Nós procuramos, sim, estatizar o SUS e o SUS deve ter investimento. Investimento total. Finalmente, saúde é uma questão obrigatória. O Estado deveria prover a saúde para o povo. Critério dívida pública, o senhor propõe a suspensão total do pagamento da dívida pública. Como é que isso seria feito? Porque seria implementado em nível municipal, claro, considerando que as dívidas dos municípios são reguladas por legislação federal e que essa decisão poderia resultar em sanções econômicas para o município. O senhor acredita que isso possa ser feito, candidato? Sim, resultaria em sanções econômicas. Logicamente, se você tira dinheiro do banqueiro, ele fica louco da vida. No entanto, eu acho que fica muito claro que não vai ser sanção econômica, não vai ser nenhum tipo de repressão ao Estado que tomar essa medida mais enérgica do que simplesmente entregar 50% do orçamento federal. Como que o país vai desenvolver se 50% está sendo sugado aí para bolso de meia dúzia de banqueiros? É uma coisa criminosa. O senhor promete a redução do IPTU? Claro. De que forma? A taxação, os impostos, tem que ser para os ricos. O pobre, mal e mal, está conseguindo sobreviver. Por que o pobre tem que pagar imposto? A gente defende o fim dos impostos para o pobre. E a indústria da multa? O que o senhor diz sobre isso? O que o senhor propõe? Bom, o DETRAN, as instituições responsáveis pela punição dos motoristas, isso não é uma coisa em Sorocaba, isso é algo generalizado pelo Brasil, uma verdadeira máfia de assaltar ainda mais os bolsos da população brasileira. Muito bem. Bom, o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais, fique à vontade. Fale com o eleitor, deixe a sua mensagem. Bom, nós do PCO procuramos lançar candidaturas em, a gente procurou lançar candidaturas em mais de 50 municípios para falar a verdade nua e crua. A gente não está aqui com propósitos eleitorais, a gente não, como os outros partidos, inclusive de esquerda, buscam oportunismo, algum carguinho público. Estamos mais preocupados em dizer a verdade ao povo. Todo brasileiro vive numa situação miserável. E a gente aqui apresenta um planejamento, não só municipal, não só estadual, mas federal, para acabar com isso. Quem bate cartão não vota em patrão, então vote PCO, número 29. Muito bem. Obrigado pela sua presença, Caleb Henrique, candidato. Tem 15 segundos, mas quero crer que o senhor já ficou satisfeito com o seu tempo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. É a primeira vez que o senhor concorre ao prefeito, certo? Isso, a primeira vez. Muito bem. Essa foi a entrevista, então, com o Caleb Henrique, candidato a prefeito de Sorocaba pelo PCO. Na próxima segunda-feira, o candidato sabatinado pela TV Sorocaba SBT será Paulinho, do transporte do PT.